Opa! Come on. Opa! Oh no! Opa! 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 Vamos botar a minha vez, viu? Minha vez. Vamos botar a minha vez. Beleza! Algun? É isso aí! Aplausos ренs Aplausos Etampes Muito amado Vamos embora Fala galera, beleza? Esse aqui foi mais um vídeo do canal Pinóia Filmes, não deixe de curtir, compartilhar nas suas redes sociais, aproveita e marca os seus amigos, é muito importante para que possamos trazer cada vez mais vídeos para vocês. Ainda não é inscrito? Então aproveita, se inscreve no canal e assista os vídeos anteriores, tá certo? E comenta aqui embaixo, qual é o próximo vídeo que você quer ver. E para quem não conhece, nós somos uma equipe formada por atores e dubleis de ação e estamos trazendo uma novidade o tempo todo aqui no canal. Para esse vídeo nós contamos com a participação de Charles David, como vovô, e a ajuda do Leandro, do grupo Legião Brasileira de Capoeira. Então deixo aqui meus agradecimentos a ele e a todos que participaram do vídeo, o Leonardo Rodrigo, o Mestre Orelha, a Tempestade e também o Elias, esse o Edson e o Itano Leandro, que estão sempre conosco. O Instagram de todo mundo, todo mundo que participou desse vídeo vai estar aqui embaixo, inclusive do Pinóia Filmes, tá certo? Agradeço também a nossa grande parceira, que é a FACOTUR, e claro, ao Shopping Camarac, que nos permitiu fazer essa gravação durante o evento, que foi um intercâmbio cultural do Capoeira, ocorreu dentro do próprio Shopping. E obrigado principalmente a vocês que estão assistindo esse vídeo. Quer a parte 2? Comenta aqui embaixo, beleza? Valeu! E você, tem vontade de ser duble de ação ou um ator que está apto a fazer cenas de ação? Pois é, nós estamos promovendo o primeiro workshop de preparação para cenas de ação do Nordeste. E ele vai ocorrendo dias de 28 e 29 de setembro, aqui no Recife. Aproveita e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E o link para a inscrição vai estar logo aqui embaixo, é o primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Aproveita e se inscreve lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!